A gente acha que o plástico está acabando porque ele vai se decompondo de uma maneira tão dramática que ele vira microplásticos que você não vê a olho nu. É uma questão de saúde, é uma questão de conservação, é uma questão de preservação ambiental. Não existem garantias de que dentro de 50 anos, 100 anos, o nosso planeta ainda seja habitável para a raça humana. Uma das coisas que a gente está propondo é começar pelo básico, que é evitar, por exemplo, o uso do canudo plástico. É necessário de fato a gente ter o uso do canudo, é necessário de fato a gente utilizar copo descartável para quase o nosso consumo. Eu expliquei o canudo. A parte de um canudo plástico é padrão, que foi o meu. Eu só usei um, porque eu tinha esquecido, né? Mas foi fácil. Logo no começo eu comecei a levar canequinha. Eu tive que convencer o atendente da cafeteria a servir na canequinha e não no copo de plástico. E ele usava o mesmo argumento. Ah, mas um copo não vai fazer diferença. Mas não é só um copo, porque eu vou falar para alguém, esse alguém vai falar para alguém e assim por diante. A ideia é conscientizar os escoteiros para essa redução e eles servirem como disseminadores nas suas famílias e também na sua escola, no seu grupo de amigos. Eu acredito e espero que o Brasil seja um país que amanhã a gente não precise mais falar em educação ambiental, que educação seja tudo. Eu já trabalho há muitos anos na área ambiental e vejo que a cada ano a gente vem melhorando, mas ainda há muito o que fazer. A gente está no meio do caminho ainda, então a gente precisa ficar alerta e fazer a nossa parte.